Esse é o DJ Luan, o DJ que ela deseja Vai, 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 vai O Oceano e forra Vai, 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 vai O AK, o porra! Pegue, pegue, pegue Puxa O AK, o porra! Esse é o DJ Luan, o DJ que ela deseja O DJ Luan, o'donnão tem um profissional Vai, 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 vai O Ruazej各 toca, Flaga até a coca, Carvalhinha, joga lá na vento e tiraste lá na vento e tira Joga lá na vento e tira, Touraja, joga lá na vento e tira Mola, 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 Messa Pegue, 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 puja